1,5 Tô na cena hein galera Bora acabar com o sucesso E eu não sofri mais Mas tô na moda Eu disse eu Eu sofri mais Mas tô na moda E a mulher Ela tá gosta Quem tá solteiro faz barulho É um 5 Hoje vai ser Sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso Sou um gordinho gostoso A regra não para viu Sou um gordinho gostoso Gordinho gostoso Todo mundo sai do chão Eu não sofri mais Mas tô na moda Mulher ela tá gosta Mulher ela tá gosta Também eu faço Eu não sofri mais Mas tô na moda Bota a caixão na moda A mulher ela tá gosta